Oi, compadre, não, meu compadre, não, ontem eu passei, compadre, pelo pior pesadelo da minha vida, rapaz, foi um pesadelo pior que eu já podia ter passado na vida, eu com 58 anos de idade, não, eu fui pra padaria comprar pão e quando eu me vi hoje eu tava com a camisa do Flamengo lá, não, coragem, não, eu usei essa camisa só pra dormir, é uma camisetazinha simples, é só pra dormir e eu me atrapalhei, é, eu fui comprar pão e esqueci de tirar a camiseta, compadre, não, aonde eu passava o povo tudo, olha ele ali, o outro gritava, ele tem coragem, aí quando eu olhei que eu vi eu digo, meu Deus, eu tô com a camisa do Flamengo e só tinha eu, compadre, não, não tinha ninguém não, eu aqui em Araripina, e a terra do Gesso, eu moro aqui em Araripina, na terra do Gesso, mas só tinha eu, eu cacei o fim de Deus com a camisa do Flamengo pra me ficar perto dele, não tinha não, ninguém teve coragem, compadre, não, eu também não tive não, repita, eu fui por acaso, é, tem aquela música que um gritava de um lado, o outro gritava do outro, ele tem coragem, eu botei essa camisa, o odeio é eliminado, e eu, oitinho, eu grito, foi um pesadelo, compadre, tá bom, oito também não veste, não, ninguém veste não, você não vê uma camisa do Flamengo hoje, compadre, nem pra remédio, se alguém tiver de viver, se for fazendo um remédio da camisa do Flamengo hoje, pode gritar na rua e dizer, tem algum Flamengo que está aí, não tem, e aí